Estimular as empresas alimentícias na compra de insumos dos produtores de Jundiaí. Esta é a finalidade do programa Eu Compro do Agro, Compre Você Também, realizado pela Prefeitura de Jundiaí. Participaram do encontro produtores rurais e representantes de restaurantes. E aqui é uma parceria, mais uma parceria com a MEPIC, que é a Associação das Mulheres Empresárias, que trouxe os restaurantes aqui, uma experiência de uma rodada de negócios às avessas por conta da pandemia. Então a gente vai apresentar o que Jundiaí produz e quem são esses agricultores, onde eles estão, para além da uva. A gente tem muito orgulho da uva niagara, nós vamos mostrar o período de produção dela, mas Jundiaí é uma cidade que se diversificou muito dentro do agronegócio. Já é natural nosso, da nossa essência, a gente fazer negócio. Os nossos encontros são para fazer negócio. E hoje aqui, certamente o resultado que virá, junto com os agricultores, a resposta depois vem deles, de quem comprou, quem se conectou, mas aqui a gente já sente que a conexão do negócio foi feita. O gestor de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, Cristiano Lopes, destacou a importância de movimentar a economia local com o envolvimento de todos os setores. É um momento muito importante para conectar pessoas do agronegócio, pessoas que estão nos bares, nos restaurantes, para promover bastante negócio entre eles, valorizar o nosso agronegócio. Quando as empresas jundiaenses e da nossa região compram o nosso agricultor, isso tem um valor muito grande, isso tem uma importância muito grande. Daniela produz marmitas saudáveis e hoje pode conhecer um pouco mais sobre os produtores de Jundiaí. Aqui a gente consegue ter o contato prioritário, direto dos produtores mesmo, porque no CEAS é um secundário, na verdade. Então aqui a gente consegue ter o acesso mais rápido e com certeza eu iria entrar em contato com alguns deles.